Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez quero saber de qual lugar abençoado, de norte a sul, leste a oeste do nosso Brasil, ou então de qualquer outro país do mundo, você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro teve mais uma conversa com apoiadores, com a companhia da deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro comentou sobre jornalismo, imprensa e disse que se o Brasil ir bem, não há necessidade de verbas públicas para jornalistas ou para veículos na área jornalística. Eu já falei várias vezes para jornalistas, né, que o Brasil iria do bem, eles podiam ter outras fontes de receita para o teu jornal. E não apenas uma parte, né, para alguns órgãos, considerar o público. Mas tudo bem. E o presidente Jair Bolsonaro também criticou o governador de São Paulo, João Dória, citando, de forma bem-humorada, várias multas recebidas no Estado Paulista por não usar máscaras. Recebimos uma multa sem máscara no cemitério de Guaratinguetá. Certo? Recebi nove multas do calcinho apertado. É o de mim, recebi só cinco. Cadê? Cadê ele? Ele falou pagado em algum lugar, ninguém fala dele. Ele está ganhando para síndico agora, né? Ele aumentou esse semestre. Ele aumentou esse semestre de tudo, menos o hipogross. O presidente Jair Bolsonaro em visita oficial ao Suriname, com recepção na capital, Paramaribo, por Chan Santok, presidente do país. De 20 a 30 mil brasileiros vivem no Suriname. O Suriname foi colonizado, gente, por holandeses. O Suriname se tornou independente somente em 1975. 615 mil habitantes, país faz fronteira com o estado do Pará. Suriname tem uma grande riqueza em recursos naturais, mas uma população relativamente pobre. A parceria comercial com o Brasil tem aumentado. O Brasil exporta para o país equipamentos para engenharia civil, frango e carne e importa arroz. A Petrobras tem interesse em ampliar a cooperação com o país, depois de descobertas de jazidas de gás e petróleo na costa marítima do Suriname. E é sobre isso o contato entre os presidentes dos dois países. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que já escolheu os ministros que vão substituir os atuais titulares de pastas do governo que disputarão as eleições em outubro. Pelas regras eleitorais, sabemos que os ministros que decidirem disputar um cargo nas eleições agora terão que se desincompatibilizar de suas funções até 2 de abril, seis meses antes da eleição. A ideia do presidente Bolsonaro é que as trocas sejam feitas até o fim de março. Portanto, tem mudança já já no governo. Cada ministro já redigiu um relatório do que foi feito nos últimos três anos. Nós vamos continuar trabalhando sem parar, disse o presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao programa CIDES TV Internet do Rio Grande do Norte. No final de março, devemos ter 12 ministros que vão concorrer a cargos eletivos pelo Brasil e já está praticamente acertado quem os substituirá. E continuarão mantendo o ritmo, completou Bolsonaro. Sobre o possível enfrentamento com o petista Lula na disputa pelo Palácio do Planalto, ou eventualmente no segundo turno, Bolsonaro disse que a população brasileira não terá dificuldades em comparar os dois projetos e fazer a melhor escolha. Eu creio que não vai ser uma eleição difícil para o povo brasileiro. Vocês vão poder comparar quatro anos do meu governo com 14 do PT, afirmou Bolsonaro. Lá atrás, era um governo voltado para promessas, por ilusões, muita corrupção e sem perspectiva de futuro. E a campanha promete, gente, já está ficando cada dia mais quente. Lula chamou Moro de canalha e também disse que a Lava Jato foi uma quadrilha. E o ex-juiz respondeu ao petista, canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro para financiar ditaduras. E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras, disse Moro no Twitter. E vai ser mais ou menos daí por diante que se darão os embates neste ano. O outro dos candidatos parece que vai dar uma guinada no marketing. Ciro Gomes agora passará a se apresentar como o rebelde, o político rebelde, o candidato rebelde, tentando ver se a estratégia dá algum resultado daqui por diante, por exemplo, na preferência popular ou no posicionamento do candidato rumo às eleições de outubro. Sem citar nome, o cantor Tico Santa Cruz desejou um bom dia para quem vai votar para tirar o demônio da presidência. Foi assim que ele postou. O artista se manifestou por meio de uma rede social. Tico Santa Cruz completou a postagem atacando apoiadores do presidente Bolsonaro. Empurrar para o esgoto toda essa gente nojenta que perdeu a vergonha de defender tudo o que faz a vida do brasileiro ser cada dia mais difícil. Venceremos, escreveu Tico Santa Cruz no Twitter. O músico é bastante conhecido por expressar seu posicionamento político. Há exemplos de outros da classe artística, defensores da esquerda e da Lei Rouanet. Além das palavras polêmicas, Tico Santa Cruz, gente, viralizou em um vídeo que corre às redes sociais, onde ele aparece reclamando que, infelizmente, eu vivo num país em que a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir e precisa de dinheiro, diz ele. Evidentemente, por tudo isso, ele foi parar nos tópicos dos mais comentados, nas redes sociais como o Twitter, e recebendo, é claro, muitas críticas pelos posicionamentos. Afinal de contas, diz ele ser infeliz por ter que trabalhar, por precisar de dinheiro, por ter que lutar. A Suprema Corte da Itália confirmou a condenação do jogador brasileiro Robinho, que teve passagens por Santos, Milan, Real Madrid e Seleção Brasileira. Há nove anos de prisão por seu envolvimento em um episódio de violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa em 2013, afirmou o advogado do atleta. A decisão é definitiva, não cabem mais recursos. E é um dos assuntos mais comentados, não é? Em 2017, um tribunal de Milão concluiu que Robinho e outros cinco brasileiros eram culpados. A condenação foi confirmada em segunda instância em 2020. Robinho tem 37 anos e vive no Brasil. Seu advogado italiano, Franco Moretti, confirmou a condenação, classificando a decisão como profundamente injusta. A Itália poderia iniciar um processo de extradição, agora que Robinho recebeu uma condenação definitiva. Mas a Constituição brasileira impede a extradição de cidadãos do país. Dados divulgados pela Serasa revelam que foram registrados 3,8 milhões de tentativas de fraude no Brasil entre novembro de 2020 e novembro de 2021. Isso significa que os brasileiros são vítimas de uma ação desse tipo a cada sete segundos. Segundo os indicadores, a faixa etária que mais sofreu com os golpes foi aquela entre 36 e 50 anos, 1,3 milhão de tentativas de fraude no período. E há quem diga que 2022, gente, será o ano das tentativas de fraudes explodirem. Olha, as fraudes são originárias sobretudo a partir de redes sociais. Se antes eram telefonemas a partir de presídios, não é? Ainda isso acontece constantemente. Mas agora os bandidos estão usando as redes sociais de todas as formas. Sobretudo para hackearem perfis, por exemplo, no Instagram. E tente você, que teve um perfil hackeado, tente você receber uma forma de ajuda das redes sociais como o Instagram. Tive um familiar há poucos dias com o perfil hackeado. Sabe quando você consegue ter a ajuda, o suporte, um contato de gente? Gente, nunca! A única saída é você entrar na justiça, porque o bandido hackeia o seu perfil. E aí o que acontece? Coloca à venda produtos abaixo do custo, mercadorias usadas, um televisor, por exemplo, com o preço muito inferior do praticado no mercado por aí, cheio de gente interessada, cai no golpe. Passa um pix, encaminha o dinheiro, faz um depósito. E pense você, que encontra apoio, por exemplo, nos bancos, porque se alguém recebe um depósito a partir de uma fraude, é evidente que os bancos deveriam também entrar para cooperar. Tem gente sendo golpeada? Depósitos em contas? A CPF? Talvez CNPJ? Os bancos sabem para onde vai o dinheiro. Por que é tão difícil para a polícia, para o delegado, para o investigador, para a justiça fazer qualquer coisa contra os golpistas neste país? Em uma época onde cidadãos de bens ou de bem estão até indo para a cadeia por simplesmente manifestarem suas opiniões. Agora, quando senhoras, vovôs, vovós estão caindo no golpe, não se vê absolutamente nada. Senhores deputados e senadores, é hora de tomar uma providência. Está muito fácil para as redes sociais jogar em toda a responsabilidade em cima do cidadão brasileiro. Toda a responsabilidade. Depois que o cidadão caiu no golpe, tchau. Não tem aonde encontrar socorro. Vai na delegacia, faz um BO, não resolve nada. O perfil da pessoa continua no ar, só que nas mãos do golpista. Ninguém consegue mudar a senha, ninguém consegue mudar e-mail, porque eles já mudaram tudo. E aí você tenta convencer as redes sociais. Bom, é fácil, vamos conversar com o suporte, por exemplo, do caso do Instagram. Quem consegue? Quem consegue? Deputados, está aí uma matéria quente e urgente para ser tratada. A responsabilidade das redes sociais é, no mínimo, oferecer um suporte ao cidadão que utiliza essas redes e tem o perfil hackeado. O cidadão de bem não pode pagar mais esse preço. Dois dias após sua estreia na Band, que azar, hein? O apresentador Falso Silva foi afastado já dos estúdios após testar positivo para a Covid-19. É a informação que está dando o que falar. Informou a Band. Faustão passa bem, está assintomático, mas tem que ficar isolado. Agora, o cidadão prevenido vale por dois. É que o apresentador está trabalhando em regime de home office, em casa, cumpre quarentena. Com o resultado positivo do principal nome do programa, as gravações do Faustão na Band ficarão suspensas até o fim do período de isolamento do apresentador previsto para o início da próxima semana. Ocorre que, segundo informou a Band, a exibição do programa não será afetada, pois há edições já previamente gravadas a serem exibidas até a quarta-feira, dia 26 de janeiro. Portanto, tudo de forma tranquila. No primeiro dia, Faustão chegou até dar um susto na Globo, transformou a audiência da Band, mas nos dias seguintes, seu programa manteve a posição comum da emissora, quarta posição de audiência, diminuindo fortemente a euforia da estreia. O deputado federal Alexandre Frota decidiu que não irá tentar disputar a reeleição no Congresso. Ele desistiu. Eleito na onda bolsonarista em 2018, Frota se afastou do presidente e deverá se lançar como candidato a deputado estadual em São Paulo. A colunista Mônica Bergamo publicou que Frota diz ter ficado desiludido com o que acontece em Brasília e irá focar no reduto de João Dória a quem se aliou. Não faço parte daquele lixo que se tornou a Câmara dos Deputados com tantas coisas acontecendo votadas aí. E ele cita algumas situações, não é? A maioria dos deputados está lá, parece que são contratados por seus partidos para apertar um botão, sim ou não, afirmou Frota. Confiante de ter um eleitorado fiel, Frota acredita piamente que será reeleito, agora para deputado estadual, com muitos votos de eleitores que se desiludiram com Bolsonaro. A dúvida é se a desilusão foi com Bolsonaro, essa massa que ele diz ter, ou se a desilusão foi com ele, não é? Ou se há insegurança de não ser eleito a deputado federal reeleito, não é? E por isso a troca, a eventual troca de posição para concorrer a deputado estadual por São Paulo. E, inclusive, Frota disse que conversa mais, falo com o João Dória todo dia, às vezes mais do que eu falo com a minha esposa, relatou Frota. Claro que a expressão, falo mais com o João Dória do que com minha própria esposa, não passou despercebida nas redes sociais. O ator Lima Duarte se incomodou e se manifestou a respeito de um poste da atriz Regina Duarte, poste ainda do dia 6 de janeiro, sobre o presidente Jair Bolsonaro. A publicação em questão é a montagem que mostra o presidente Jair Bolsonaro de mãos dadas com Jesus. Lima Duarte citou a carreira e a grande parceria entre ele e Regina na TV. Ele pediu que a colega não se deixe levar. Regina Duarte, minha querida, viúva porcina, personagem da atriz, quando eles fizeram um par romântico, inclusive na novela Rock Santeiro, na década de 80. Estou certo ou estou errado? Viu a porcina? Eu já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos 10 anos juntos? Foste a paixão de senhorzinho Malta? Vivemos momentos tão gloriosos para a televisão, para a interpretação, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina? Capricha, capricha, para não acabar assim. Disse ele, que por várias vezes já manifestou sua admiração à esquerda, é um crítico a Bolsonaro, enquanto Regina Duarte mantém seu perfil conservador e é uma admiradora do presidente Jair Bolsonaro. Censura ao Telegram? É o que parece, gente. Uma das principais apostas de apoiadores do presidente Bolsonaro pode estar com os dias contados no país. O Telegram entrou na mira do TSE, que quer discutir como urgência ações sobre o uso do aplicativo durante as eleições deste ano. Dentre os motivos para embasar a proibição eventual do Telegram no país, estão as tentativas frustradas de contato da justiça para com a plataforma, que tenta a todo custo garantir, o Telegram tenta a todo custo garantir a liberdade de expressão dos usuários. De toda forma, apoiadores de Bolsonaro já entendem que o cerco tende mesmo a aumentar, se fechar em todo o campo onde Bolsonaro e apoiadores possam se posicionar livremente, sobretudo neste ano eleitoral. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti